Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um programa Brasil em Pauta. O programa é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o assessor do Ministério do Turismo, Italo Mendes. Bom dia. Bom dia Luciano, bom dia aos ouvintes, aos espectadores. É um prazer participar com vocês aqui do Brasil em Pauta. Prazer é nosso recebê-lo aqui no Brasil em Pauta e hoje no programa Italo Mendes vai falar sobre o legado da Copa do Mundo de 2014 e as ações do governo voltadas para a expansão do setor de turismo. O assessor do Ministério do Turismo começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem da Rádio Universitária FM de Recife. E de lá fala Roberto Souza. Bom dia, Roberto. Bom dia, doutor Italo. No nosso caso, Pernambuco que tem enorme força gastronômica, belas praias, mas a cultura tem sido fundamental para atrair turistas nacionais e estrangeiros. A presença ganha força no período junino e também no carnaval. Na sua visão, quais as ações que deveriam ser adotadas para que essa procura ocorresse o ano inteiro e não apenas durante as grandes festas? Bom dia, Roberto. Você tem razão. A cultura é, de fato, um dos grandes atrativos do turismo. A Copa do Mundo foi uma amostra disso. Os turistas avaliaram positivamente essa experiência que tiveram em todo o Brasil, que tiveram em Recife. A gastronomia como parte da cultura foi um dos aspectos muito bem avaliados. 93% dos visitantes avaliaram positivamente a gastronomia brasileira. E a gente precisa transformar isso num grande mote da atratividade dos destinos turísticos. Não só o turista que viaja motivado pelo turismo cultural em si, que ele tem a cultura como principal atrativo, mas os turistas que vão para conhecer as praias de Pernambuco, que vão motivados por outros atrativos, mas que também aproveitam dessa oferta cultural que as cidades têm, que Recife tem tão bem, que Pernambuco tem tão bem. O que precisa ser feito é, cada vez mais, investirmos nesses atrativos para transformar isso em produto turístico. Então, é ter melhor informação turística, é fomentar o empreendedorismo local, atrair investimentos para esse tipo de economia criativa. E lembrando que a gente deve compreender a cultura, não só a cultura tradicional, que está tão associada ao turismo, quando a gente está falando do Carnaval, da festa junina, que coincidiu com o período da Copa do Mundo, com outros aspectos das manifestações culturais, como o maracatu, a própria comida típica, também excelente, do Nordeste, de Pernambuco, mas também como que a gente incorpora os novos mecanismos de economia criativa, como que a gente inova com elementos da culinária local, transformando isso em alta gastronomia, como que, por exemplo, o cinema produzido em Pernambuco, que já é referência nacional, como conseguimos fazer essa conexão para transformar essas locações em locais de atração de turistas. Então, é preciso diversificar essa compreensão da cultura para atrair cada vez mais turistas e profissionalizar essa gestão, profissionalizar parte do ponto de vista da gestão pública, mas também de qualificar os empreendimentos, melhorando a qualificação de pessoas, melhorando a qualificação da gestão, melhorando a informação turística dos produtos brasileiros, e aí muito associado, inclusive, com as novas ferramentas de internet, e investindo, sim, também em promoção, que é a nossa forma de comunicar com os nossos mercados prioritários. Alguma outra pergunta, Roberto? A Copa do Mundo contou com o reforço dos voluntários. Como essa lacuna pode ser preenchida na atenção ao turista depois da Copa do Mundo? Os voluntários foram, de fato, imprescindíveis para o sucesso da Copa do Mundo, como em todo o grande mega-evento esportivo, porque eles atenderam os turistas, muitos voluntários já tinham experiência em trabalhar com outros eventos ou falavam línguas estrangeiras. Então, de fato, foi uma ajuda fundamental dessa grande força-tarefa, que foi receber quase 5 milhões de turistas nacionais e internacionais que circularam pelo Brasil durante a Copa. Além disso, várias cidades já estruturaram outros serviços alternativos para melhor receber o turista. Isso passa por um fortalecimento do que a gente chama de CAT, o Centro de Atendimento ao Turista, que funciona nas cidades-sedes, que geralmente estão nos aeroportos, nas rodoviárias, nos locais de grandes fluxos turistas. Mas também os CATs móveis, que foi uma grande experiência, veículos adaptados, que se deslocavam para os locais de grande concentração, como o estádio, como as fanfests, com informação turista e com vários outros programas que foram desenvolvidos para receber bem o turista, se valendo não só da experiência do voluntariado, mas envolvendo estudantes. Em Brasília, a gente tem o exemplo do Embaixadores do Turismo, que foi muito bem avaliado pelos turistas que vieram na cidade. Então, a cidade pode desenvolver formas criativas de envolver a população local para melhor receber os turistas e também melhor qualificar a rede de atendimento ao turista ali para que esses turistas tenham um atendimento cada vez melhor, porque esse contato pessoal é o cartão de visita que o turista leva da nossa cidade. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o assessor do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Belo Horizonte, da rádio Itatiaia, Patrick Vaz. Alô, Patrick, bom dia. Olá, Luciano, bom dia. Bom dia, Ítalo. Já que o governo vai promover mais ações para expandir o setor turístico no Brasil, eu queria saber diretamente para Belo Horizonte o que a nossa cidade vai ganhar. BH expandiu sua rede hoteleira, principalmente por conta da Copa. O que o governo fará para incentivar esse turismo na capital mineira? E há também investimentos voltados para a região da Pampulha, principalmente a Orla da Lagoa, que é um cartão postal da cidade? De fato, Belo Horizonte foi uma das cidades que mais expandiu a rede hoteleira no período pré-Copa do Mundo. Além disso, tem outros elementos que vêm sendo cada vez mais incorporados a oferta turística de Minas Gerais, que eles também devem fomentar o fluxo de turistas nos próximos anos. Então, o Ministério vem apoiando diversos projetos de infraestrutura em Minas Gerais, diversos projetos de qualificação de profissionais na cidade, e inclusive uma campanha agora que a gente está chamando de Partiu Brasil para divulgar os destinos turísticos nacionais, para a gente incentivar esses fluxos, para que cada vez mais a gente incorpore elementos. Por exemplo, como o Museu de Inhotim, Brumadinho, nessa oferta turística de Belo Horizonte, que já é tão bem avaliada, foi avaliada essa semana agora, como um dos 25 melhores museus por um desses sites de viagem. Também o novo complexo cultural da Praça da Liberdade, integrar essa oferta turística de Belo Horizonte com a oferta das cidades históricas, da Estrada Real. Então, cada vez mais, é atuar nesses projetos prioritários para integrarmos a oferta turística de Belo Horizonte, a oferta turística do entorno, e cada vez mais qualificar esse turista que visita Minas Gerais. Alguma outra pergunta, Patrick? A presidente já enviou ou vai enviar mais recursos voltados para a restauração de igrejas, por exemplo, um parque das cidades históricas, toda essa área aí da região metropolitana, central do estado. O que tem de investimento já efetivo ou guardado para isso, também para expandir o setor turístico? Com relação aos investimentos já realizados, ao longo dos últimos anos, o Ministério do Turismo investiu só na qualificação da infraestrutura em Minas Gerais da ordem de 500 milhões de reais. Além disso, o Parque das Cidades Históricas contemplou investimentos em sinalização turística. Então, o Ministério do Turismo, no âmbito do Parque das Cidades Históricas, investiu na melhoria da sinalização em cidades como Muro Preto. Mas a ideia é estender esses investimentos. O Ministério do Turismo vem trabalhando hoje com três grandes frentes de desenvolvimento do turismo no futuro. É melhor qualificar os parques nacionais. Em Minas tem belos parques, inclusive no entorno de Belo Horizonte. A questão das orlas, do litoral e as orlas, não é só as orlas marítimas, envolve também orlas lacustres, como da Lagoa da Bampulha, orlas fluviais, e também a questão das cidades históricas. Então, os centros históricos é um dos novas frentes de desenvolvimento que a gente vem trabalhando no Ministério do Turismo hoje. Durante a Copa do Mundo, pesquisas do Ministério do Turismo captaram uma excelente avaliação por estrangeiros, como já foi comentado aqui, principalmente nessa questão de hospitalidade, que parece que foi o melhor avaliado, o jeito brasileiro de receber, e a gastronomia nacional. Como é que o Ministério pretende aproveitar essa percepção para posicionar melhor o Brasil nos mercados emissores de visitantes? De fato, a Copa do Mundo foi um momento de inflexão para o turismo brasileiro. Circularam pelo Brasil cerca de um milhão de estrangeiros durante o período da Copa do Mundo, 3 milhões de turistas brasileiros visitaram as cidades-sedes, e a gente tem uma avaliação extremamente positiva. 83% dos turistas que nos visitaram, eles falaram que a experiência brasileira ou atendeu ou superou as expectativas que eles tinham. Quando a gente pergunta se eles têm intenção de retornar, mais de 95% afirma que têm intenção de retornar. Lembrando que, com relação aos turistas internacionais, quase dois terços eram turistas que nos visitaram pela primeira vez. Isso é um número muito grande, pensando que, tradicionalmente, a gente recebe 30% de turistas que nos visitam a primeira vez. Então, foi um momento de mostrar essa experiência que a hospitalidade brasileira foi, de fato, o item melhor avaliado pelos turistas, e reposicionar o destino turístico brasileiro, seja para o mercado internacional, e o Ministério do Turismo, junto com a Embratu, que é a Agência de Promoção Turística Brasileira no exterior, vem fortalecendo essas ações de comunicação para sustentar a imagem turística brasileira nesse intervalo entre os mega-eventos, porque em 2016 nós já temos, de novo, um grande momento de visibilidade, e também para o turista nacional. Então, a gente começou, ainda durante a Copa do Mundo, a campanha Partiu Brasil, para incentivar o brasileiro, mostrar para o brasileiro essa oferta turística de cada uma das regiões, essa experiência turística de cada uma das regiões, incentivar o mercado a comercializar produtos turísticos nacionais, para que a gente cada vez mais fortaleça o Brasil como destino de viagens para os estrangeiros e também para os brasileiros. Existe algum tipo de estudo que indica quanto tempo, por exemplo, um turista estrangeiro demora para voltar ao país? Ele que esteve aqui na Copa, gostou, disse que vai voltar. Tem alguma perspectiva? A gente não tem, nas pesquisas, avaliação para cada turista, onde eu pudesse avaliar um instrumento, por exemplo, fazer esse turista, esteve aqui e voltou dois anos depois, porque as pesquisas, elas não são nominais. Mas a gente consegue, por um lado, tanto avaliar o número de retornos que os turistas tiveram ao Brasil, e o Brasil é um destino de turistas fiéis, eles voltam várias vezes ao país. Por outro lado, cada vez mais a gente se vale de tecnologias para melhorar a qualidade da informação turística. Então, só para dar um exemplo, os turistas que visitam Gramado hoje, Gramado já está com um projeto experimental, onde, pelo número do chip do celular, a identificação do chip do celular, a gente sabe se aquele turista está vindo a Gramado, de onde ele vem a Gramado, quanto tempo que ele permanece na cidade, e se é a primeira vez que ele vem à cidade. Então, a gente começa a ter informações, assim, para a gente saber quantas vezes o turista retorna aos destinos turísticos brasileiros. O senhor fez referência à campanha Partiu Brasil, que incentiva o turismo interno. Como é que o consumidor interessado em viajar aqui dentro do Brasil pode se beneficiar do atual momento de conhecer destinos nacionais? Bom, a campanha Partiu Brasil é uma plataforma integrada que procura, tanto com ações de comunicação, como ações de publicidade, apresentar essa oferta turística brasileira para o turista nacional. Ele tem tanto ações de comunicação, nas TVs abertas, nas rádios, nas mídias sociais, como também ações integradas em parcerias com secretarias municipais e estaduais de turismo, com as grandes operadoras de turismo, para mostrar que esse é o momento adequado para viajar pelo Brasil. E por isso, essa ideia do Partiu, né? Vamos viajar agora. Porque, primeiro, o que a gente tem, nesse período de baixa estação, grandes ofertas, então tem toda a rede de agências de viagem, todas as estratégias de comercialização via internet, oferecendo os destinos brasileiros a bons preços. E, além disso, os turistas que adiaram os planos de viagem, por conta da Copa, que eles estão se programando para viajar no final do ano, viajar nos feriados até o final do ano, eles encontram essas ofertas hoje em toda essa rede de comercialização da cadeia do turismo. Estamos entrevistando o assessor do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, nosso convidado de hoje, aqui no programa Brasil em Pauta, que conta com a participação de radialistas de todo o país. Agora temos a participação de Curitiba, da Rádio Banda B, fala Denise Melo. Alô, Denise, bom dia! Bom dia, Ítalo, bom dia, Luciano. Aqui no Paraná, o destaque é grande para a questão de Foz do Iguaçu, principalmente, muitos turistas visitam Foz do Iguaçu, mas existe uma preocupação também com o turismo em Curitiba e no litoral do Paraná. Curitiba tem o destino de negócios, bastante procurada, mas ainda falta muito incentivo para que venham mais turistas aqui para o estado. Eu gostaria de saber, no Ministério do Turismo, quais são os planos para o turismo, especificamente, aqui no Paraná. Bom, com relação a Foz do Iguaçu, é o primeiro destaque do Paraná. A Foz do Iguaçu é uma das cidades mais visitadas pelos turistas internacionais que vêm ao Brasil. É um destino muito visitado pelos brasileiros também. E o esforço de cada vez mais trabalharmos integradamente com os países vizinhos para transformar Foz do Iguaçu em uma grande plataforma de desenvolvimento do turismo brasileiro, onde a gente integra o destino de compras que o Paraguai já tem, o destino de jogos, de cassino que a Argentina tem, e também a visitação do parque do lado argentino, com as visitações do lado brasileiro ali, da hidrelétrica, do próprio parque, que é um grande atrativo. Por outro lado, Curitiba também. Curitiba, cada vez mais, vem se posicionando como um grande destino de negócios, como você já fazia referência, um destino de eventos, cada vez mais. Curitiba atraindo eventos para a cidade, o turista de eventos é um turista que gasta bastante na cidade, e também com a referência da qualidade de vida, a cidade que soube resolver seus problemas urbanos, uma cidade que tem parques extremamente agradáveis, que o turista vai visitar esses parques, a própria experiência da linha turismo em Curitiba, que é referência para o Brasil inteiro. Então, o litoral paranaense, como a Ilha do Mel, por exemplo, o Paraná tem produtos turísticos de qualidade, de referência nacional e internacional. A gente vem, cada vez mais, trabalhando integrado com a Secretaria Estadual de Turismo. O programa de regionalização é um exemplo disso, para que a gente consiga interiorizar essa oferta de turismo no Brasil, e, cada vez mais, continuar investindo em infraestrutura, qualificar infraestrutura. Nos últimos anos, 468 milhões de reais investidos em infraestrutura no Paraná, estender esses investimentos, para que a gente aproveite a oportunidade hoje da ampliação e reforma dos aeroportos, dos investimentos em aeroportos regionais, para a gente, cada vez mais, melhorar essa infraestrutura no Estado, melhorar a informação, os instrumentos de informação ao turista, para ele conhecer, cada vez mais, essa oferta, para que a gente qualifique os profissionais, a gente vem estendendo esse esforço através do Pronatec Turismo. Durante a Copa do Mundo, a gente ofertou 166 mil vagas em várias formações, a gente estende esse programa agora com o Pronatec Turismo, e também investir em promoção. Trabalhamos junto com o Paraná, essa semana a gente está realizando em São Paulo a BAV, que é o maior salão das Américas, a Feira das Américas, o maior evento de turismo das Américas, com ação conjunta, inclusive, com a participação do Paraná, com a Secretaria de Turismo do Paraná, o Ministério do Turismo para divulgar esses atrativos turísticos do Estado. Denise, alguma outra pergunta? Ítalo, o turismo sustentável, ele tem sido um grande desafio para as cidades que dependem da atividade turística para movimentar a economia local. Esse também é um conceito considerado até novo, foi abordado aqui na Festival de Turismo do Litoral do Paraná, e esse termo até de turismo sustentável gera confusão. Muitos acreditam que significa também desenvolver o ecoturismo, apesar de serem coisas diferentes. Dentro desse ponto de vista, dentro dessa área de turismo sustentável, quais são os planos do Ministério do Turismo? Perfeito, Denise. Muito feliz a sua caracterização para a gente entender que o ecoturismo é uma atividade turística que acontece nos ambientes naturais, motivado pelo contato com a natureza, pela prática de atividades turísticas ao ar livre, e que também deve ser sustentável, é claro, como todas as atividades da natureza, mas a natureza é a principal motivação, e o turismo sustentável. Que o turismo sustentável, ele não é só o ecoturismo, ele deve acontecer em todos os ambientes. Na natureza, é claro, pelo ambiente mais frágil, mas também é o turismo urbano, é o turismo cultural, todo turismo ele deve procurar acompanhar os princípios da sustentabilidade. Nesse sentido, o que o Ministério do Turismo vem trabalhando, é na compreensão da sustentabilidade, no seu conceito mais amplo, é entender a sustentabilidade não só como uma dimensão ambiental, mas também como uma dimensão social, uma dimensão cultural, uma dimensão política, e atuar nas diferentes frentes, para que a gente consiga trabalhar a sustentabilidade ambiental, aí a principal frente é o Passaporte Verde, uma ação integrada entre o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente e o PENUMA, onde a gente vem sensibilizando os turistas para a adoção de práticas sustentáveis, a adoção de práticas responsáveis nas suas viagens e também a sensibilização da cadeia produtiva do turismo, e eu faço referência específica ao Manual de Sustentabilidade lançado recentemente com relação para o mercado de turismo, para empreendimentos turísticos. Do ponto de vista social, uma campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, que o Ministério do Turismo já faz há bastante tempo, e a gente reforçou durante o período da Copa do Mundo, essa é uma dimensão da sustentabilidade importante, do respeito às comunidades receptoras, e uma extensão das atividades, e aí esse momento é muito oportuno para a gente falar disso, do turismo comunitário. Essa semana comemoramos agora no dia 27 o Dia Mundial do Turismo, o Dia Mundial do Turismo desse ano tem como tema turismo e desenvolvimento comunitário, e esse desenvolvimento do turismo de base comunitária, do turismo solidário, também é uma dimensão importante da sustentabilidade, que procura não só o protagonismo das comunidades locais, mas também que eles consigam serem beneficiários dessa repartição de recursos que o turismo deixa nas comunidades. Italo, você fez referência aí a esse tema do Dia Mundial do Turismo, que é comemorado 27 de setembro, turismo e desenvolvimento comunitário. O que é turismo comunitário? Bom, o turismo comunitário é toda prática de turismo que procura um novo modelo de desenvolvimento das atividades. Ele está baseado na autogestão, ele está baseado no associativismo, no cooperativismo, mas sobretudo no protagonismo das comunidades locais, para receber o turista, para compartilhar um novo modo de vida. É o turismo, por exemplo, que acontece em comunidades quilombolas, que acontecem em comunidades caissaras, em terras indígenas. É o turismo desenvolvido, e hoje esse tema é muito forte, hoje a gente fala do turismo em favelas. Então, essa prática de turismo, onde o turista se desloca para conhecer o modo de vida diferente do seu, que as comunidades se beneficiam do turismo, seja pelo intercâmbio cultural, seja pelo ingresso de divisas que ficam naquela localidade. E o Ministério do Turismo tem o objetivo de incentivar, então, o turismo comunitário? O Ministério do Turismo, desde 2008, vem trabalhando fortemente no desenvolvimento do turismo comunitário. A gente já tem boas experiências de desenvolvimento, como projetos apoiados em Paraty, em Ubatuba, em São Paulo, desenvolvimento de comunidades indígenas, caissaras e quilombolas, como o projeto Acolhida na Colônia, com comunidades rurais de Santa Catarina, projetos em assentamentos rurais no Ceará, projetos de apoio à cadeia produtiva na comunidade do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Então, o Ministério, desde 2008, vem fazendo investimentos nesse sentido. Quase sempre por via de editais, que apoiam projetos, e agora mesmo estamos em processo de seleção de novos projetos. O Ministério do Turismo abriu, no dia 5 de setembro, um novo edital, destinando 3 milhões de reais para apoiar projetos nas 5 macro-regiões, projetos de até 600 mil nas 5 macro-regiões brasileiras. E a ideia é exatamente continuar fomentando esse tipo de atividade. Nós estamos ouvindo o assessor do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, aqui no programa Brasil em Pauta. E agora temos a participação da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. De lá fala Kelly Matos. Alô, Kelly, bom dia! Bom dia, Ítalo. Bom dia, Luciano. O Rio Grande do Sul tem uma região consolidada, do ponto de vista do turismo, que é a Serra Gaúcha. Para aprimorar ainda mais esse potencial, o Ministério do Turismo se propôs a dividir a serra em 5 regiões turísticas no novo mapa do turismo do Rio Grande do Sul. Esse documento estava sendo finalizado aí no Ministério. O próprio Ministério chegou a dizer que com essa nova reorganização seria possível canalizar esforços para desenvolver as regiões de forma mais eficiente. Porque na prática, a partir do momento que você classifica o nível de desenvolvimento de cada uma das regiões, permite, então, investimentos específicos. O senhor saberia nos dizer em que estágio está essa nova classificação e que benefícios nós teremos a partir dessa reorganização do mapa do turismo da Serra Gaúcha? Bom dia, Kelly. Um prazer falar com você. De fato, o Ministério do Turismo vem avançando na experiência de regionalização. O programa de regionalização foi lançado em 2004. Ele já tem 10 anos. No final de 2010, ele passou por um grande processo de reavaliação. E em 2013, a gente retoma um programa sobre uma nova lógica. E aí, a referência que você fazia do remapeamento dessas regiões turísticas que tem na Serra Gaúcha, uma referência nacional, essa identificação das 5 regiões turísticas. E a identificação a gente já fazia no mapeamento anterior da regionalização. E o que traz, de novo, é exatamente a categorização dessas regiões turísticas. É esse diagnóstico que você fazia referência mais preciso do território. É compreender o estágio de desenvolvimento de cada uma das regiões turísticas brasileiras para que a gente consiga atuar em conjunto com o município, em conjunto com o Estado, de forma cada vez mais precisa. Então, se no primeiro momento o Ministério do Turismo trabalhava com atuação descentralizada, mas oferecendo tudo para todo mundo, o que a gente quer a partir desse novo esforço de categorização das regiões turísticas é compreender para cada uma das regiões turísticas do Brasil, e no caso, cada uma das regiões turísticas da Serra Gaúcha, o que é que cada uma precisa? Quem que ainda precisa de apoio para melhorar a gestão? Quem que ainda precisa de apoio para melhorar o planejamento? A gente vai apoiá-los nisso. Quem que já passou por esse momento e o que o desafio agora é melhorar a infraestrutura? Aí vamos atuar conjuntamente para investir em sinalização, em melhorar a infraestrutura da cidade, em parcerias com outros órgãos de governo para levar a qualificação da infraestrutura básica para esses destinos turísticos, e também, para quem que já tem um destino mais maduro, que o principal foco deve ser a promoção, vamos trabalhar na promoção. Então, o novo desafio da regionalização é exatamente isso. A categorização ainda não está concluída, alguns Estados já têm experiências avançadas, que a gente trouxe essa experiência para o âmbito nacional, mas a gente vem construindo coletivamente a metodologia de hierarquização. Então, a gente está trabalhando com os Estados essa forma de fazer a categorização, a ideia é que esse modelo seja apresentado ainda esse ano e que a gente tenha, muito brevemente, essas informações precisas de cada região turística. E isso está acontecendo neste momento, então? Isso está acontecendo. A gente está exatamente no momento de definição da metodologia. Essa metodologia deve ser apresentada no próximo Encontro Nacional de Turismo, a ser realizada em dezembro aqui em Brasília, e aí para ser implementada em conjunto com os interlocutores municipais, interlocutores regionais e estaduais de turismo no início do próximo ano. E agora contamos com a participação da Rádio Gazeta de São Paulo. De lá fala Leonardo Miasso. Alô, Leonardo, bom dia! Ítalo, antes da Copa, a estimativa era de que 600 mil estrangeiros viessem ao Brasil para esse evento, mas esse número chegou a quase um milhão. Dá para dizer que essa foi a maior e, pode-se dizer também, a mais positiva surpresa envolvendo a realização da Copa aqui no Brasil? Bom dia! O número de turistas estrangeiros foi uma grata surpresa. A gente tinha uma expectativa, sim, de 600 mil turistas internacionais nos visitassem no período da Copa. A gente tem um número de mais de um milhão de estrangeiros que nos visitaram, porque a gente está considerando o período aí de toda a Operação Copa, que vai de 23 de maio até o dia seguinte à final, então um período um pouco mais estendido, uma semana a mais do que projetar uns 600 mil. Mas, sem dúvida, que primeiro o número superou o que esperávamos. Mas eu acho que talvez não seja a mais grata surpresa. Acho que melhor do que o tanto de pessoas que nos visitaram é a avaliação positiva dos turistas que vieram aqui. Então a gente sabe que 83% avaliaram positivamente, falou que superou a expectativa que eles tinham. 95% falam que têm intenção de retornar para o Brasil. Então essa informação é muito grata para a gente. Por outro lado, também, o impacto que isso teve na mídia. Aí eu faço referência, a gente tinha 20 mil profissionais de mídia do mundo inteiro aqui no Brasil. Se a gente recebeu turistas de 202 países do mundo, a gente estava transmitindo também o Brasil, os jogos, mas também a imagem do destino Brasil para o mundo inteiro, para esses 200 países. E esses turistas que talvez tivessem chegar, esses jornalistas que chegaram ao Brasil, talvez com a expectativa negativa do que seria a experiência da Copa do Mundo, ficaram surpreendidos com a experiência brasileira, com a hospitalidade brasileira, com a gastronomia brasileira, compartilharam, enquanto estavam no Brasil aqui, essa boa experiência via redes sociais, com seus contatos. Então a gente tem números impressionantes de interação, mais de 3 bilhões de interações no Facebook, mais de 2 bilhões de consultas no Google sobre Copa do Mundo e Brasil, mais quase 700 milhões de interações no Twitter. Então é esse novo mundo de compartilhamento da informação, onde o turista fica sabendo, em tempo real, a experiência que é visitar o Brasil. E além disso, também eu destaco o impacto econômico. O Ministério do Turismo ainda está trabalhando na pesquisa de impacto econômico da Copa do Mundo na economia, sobretudo no setor de turismo. Esses dados devem ser divulgados já no próximo mês, mas a gente sabe que só os gastos dos turistas internacionais durante o período da Copa, no mês de junho, os turistas internacionais gastaram no Brasil 797 milhões de dólares. Isso é 76% mais que em junho do ano passado. Para uma comparação, se a gente pensar exportação, o que o Brasil exportou durante o mês de junho, o turismo só perdeu para a soja, para o petróleo e para o minério de ferro. Foi a quarta pauta de exportação mais importante para o Brasil. Então, todos esses números positivos nos surpreenderam e impactam o que foi esse impacto de realizar a Copa do Mundo em junho e julho desse ano. Alguma outra pergunta, Leonardo? Ítalo, 83% dos turistas estrangeiros consideraram que a visita ao Brasil durante a Copa atendeu totalmente às expectativas. E 95% desses turistas disseram que pretendem voltar ao país. E a pergunta é muito simples. O que o Ministério do Turismo pretende fazer para fomentar, de fato, esse desejo desses estrangeiros de voltarem ao nosso país futuramente? Dois desafios. O primeiro é continuar qualificando a oferta turística brasileira. E a segunda é sustentar essa imagem internacional dessa experiência turística. E aí, pensando que em 2016 já vamos ter um grande momento de exposição novamente com a realização das Olimpíadas. Então, o Brasil já começa uma campanha internacional agradecendo essa experiência do turista que nos visitou durante a Copa do Mundo. Depois, com a comunicação voltada para o sentimento de saudade, de mostrar essa saudade de quem esteve no Brasil. E aí, que já passa o tempo e está fora e que queria voltar a ter essa experiência turística no Brasil. E no terceiro momento, ressaltar a experiência que é o povo brasileiro, que foi tão destacado durante a Copa do Mundo. Então, se todos os serviços foram bem avaliados, se a gastronomia, a hospitalidade brasileira foi bem avaliada, o que é uma praia com o brasileiro, o que é a festa com o brasileiro, o que é o estádio com o brasileiro, que é diferente de outras experiências do mundo. Então, a gente trabalhar reforçando essa imagem, sustentando a imagem internacional do Brasil como destino turístico ao longo dos próximos anos, tendo como ponto de partida a Copa do Mundo e a próxima experiência, também, os Jogos Olímpicos. Por outro lado, o desafio é continuar avançando na qualificação e na competitividade da oferta turística nacional. Então, a gente precisa, sim, continuar investindo em infraestrutura ao longo dos últimos 10 anos. Só o Ministério do Turismo investiu mais de 8 bilhões e meio em obras de infraestrutura espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem que continuar com esse investimento de infraestrutura. A gente tem que continuar qualificando os profissionais do setor de turismo. E aí, o Pronatec é uma grande referência, mas a gente tem avançado também em outros pontos para a qualificação em company, para que a gente consiga qualificar cada vez mais pessoas, avançar no Pronatec também com a formação técnica, o curso técnico que não estava no primeiro momento. Então, a gente vem avançando na qualificação de profissionais, na qualificação de gestores, na qualificação de liderança em turismo, para que a gente tenha um setor de turismo no Brasil cada vez mais competitivo, competitivo em relação à qualidade de serviços, competitivo em relação à sustentabilidade, competitivo em relação a preço e competitivo em relação à inovação no setor de turismo brasileiro. Para as Olimpíadas, ainda há muito a fazer do ponto de vista do turismo, Italo? Ainda, ainda há muito a fazer, sim. O Ministério, a partir da experiência da Copa, já realinhou um conjunto de ações de preparação para a Olimpíada, ações como a sinalização das cidades do Rio de Janeiro, que já estavam previstas, elas continuam, ações de obras de acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro, que já estavam previstas, elas continuam, mas a gente avança em outros preparativos, como uma agenda de qualificação na cidade, como uma agenda de promoção dos destinos turísticos, uma agenda de melhoria da informação em conjunto com a Secretaria Municipal e Estadual do Rio de Janeiro, e também ações relacionadas a defesa dos direitos do consumidor, ações de sustentabilidade no turismo, ações de enfrentamento e exploração sexual de crianças e adolescentes, que estão muito relacionadas ao que a gente chama do games time, da hora do jogo. Tem coisas que a gente tem preparado desde já para que elas funcionem da melhor forma possível durante os dias que vai acontecer. os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos da cidade do Rio de Janeiro. O nosso companheiro da Rádio Gazeta citou que a expectativa de público para a Copa do Mundo, de turistas estrangeiros, foi superada, chegando a quase um milhão. Qual é a expectativa para as Olimpíadas? É importante a gente entender que a Olimpíada, ele tem um modelo de negócio diferente da Copa do Mundo. Então, talvez o deslocamento, o fluxo de turistas, não seja tão grande, igual foi o da Copa do Mundo, não é o turista que vem pela festa, mas também pela paixão, pela seleção do seu país. É o turista muito mais interessado nos jogos, interessado naquela modalidade esportiva que ele vai visitar a cidade. Mas a gente tem feito um esforço para ser cada vez maior essa divulgação das Olimpíadas, para que seja, sim, também uma grande experiência turística. É falar com o turista internacional que veio para o Brasil e que viveu a festa que foi a cidade do Rio de Janeiro com a realização da Copa e viver essa festa também durante a realização da Olimpíada. E lembrando também que a gente sempre falou Olimpíada do Rio de Janeiro, mas algumas modalidades esportivas, especificamente o futebol, eles acontecem em outras cidades. Então, tem mais cidades-sedes que se beneficiarão também da Olimpíada. Ainda, complementando que o turista também, ele não visita só as cidades-sedes. Na Copa do Mundo, a gente teve 491 cidades visitadas. Então, o turista vem, visitou as duas cidades e visitou outras cidades. É isso que a gente quer trazer para o turista da Olimpíada também. Venha para o Brasil, visite o Brasil, assista os Jogos Olímpicos, participe dessa festa que assiste os Jogos Olímpicos no Brasil, mas também conheça outros destinos turísticos brasileiros nessa oportunidade. Esse é o programa Brasil em pauta, hoje com o assessor do Ministério do Turismo, Italo Mendes, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da Rádio Verdes Mares de Fortaleza. De lá, fala Alex Mineiro. Bom dia, Alex. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, assessor especial do Ministério do Turismo, Italo Mendes. Eu pergunto, Italo, o Ministério do Turismo promove a campanha Partiu Brasil, o intuito é de incentivar viagens dentro do próprio país. Então, que objetivos o governo federal oferece para que a campanha seja condizente com o bolso do brasileiro? Bom dia, Alex. Bom, a gente tem feito um esforço para divulgar essas oportunidades de viagem na baixa temporada agora, de divulgar as oportunidades, aproveitando esse momento pós-Copa do Mundo, onde já teve um grande momento de comercialização durante a Copa. E aí, o turista, talvez, que não gastou durante a Copa, ele pode programar sua viagem, vai viajar agora até o final do ano. Então, esse esforço de divulgar as oportunidades de viagem a bons preços que o Brasil tem agora, de agora até o final do ano, até começar a alta temporada, até o período de férias escolares novamente. Mas também, outros esforços complementares. Por exemplo, o incentivo à viagem para idosos. Então, o Ministério do Turismo vem trabalhando há algum tempo, viaja mais melhoridade, que procura não só divulgar produtos adequados a esse público, com oferta voltada para esse público, sobretudo na baixa temporada, porque esse público pode viajar em qualquer época do ano, divulgar, essas informações são disponíveis no site do programa do Viaja Mais Melhoridade, e também oferecer crédito em condições diferenciadas para o consumidor que queira viajar, que é comercializar o produto no programa. Por outro lado, também o esforço que a gente já vinha falando, de continuar avançando na competitividade do turismo brasileiro, para que a gente tenha uma oferta cada vez maior de serviço, e que a gente tenha uma oferta cada vez melhor, para que não seja só conjuntural, não seja só nesses momentos de baixa temporada que a gente consiga boas oportunidades de preço, mas que seja, de fato, cada vez mais estrutural, para que a gente tenha um setor de turismo cada vez mais competitivo. Alex Mineiro, da Rádio Verdes Bares, de Fortaleza, alguma outra pergunta? Outra pergunta é, entre os itens avaliados pelos turistas durante a Copa, os aeroportos tiveram a menor avaliação. O turismo no Brasil chega a ser prejudicado com a realidade dos aeroportos ou não? Os aeroportos foram uma grande inflexão que a gente teve no Brasil nos últimos anos. O número de brasileiros e o número de estrangeiros que viajam usando o transporte aéreo cresceu muito. A gente saiu de um patamar de cerca de 30 milhões de desembarques domésticos em 2003, para mais de 90 milhões de desembarques domésticos no ano passado. Então, os aeroportos, de fato, eles já precisavam ser ampliados para suportar a oferta turística brasileira. Os brasileiros estão viajando. Durante a Copa do Mundo, a gente teve a experiência dos turistas e o investimento, todo esse investimento que foi feito para que pudéssemos reposicionar os aeroportos brasileiros. Então, a gente teve um movimento de concessão, a gente tem novos aeroportos inaugurados no Brasil inteiro, novos aeroportos inaugurados em Brasília, em Natal, em várias cidades. A gente tem um investimento sendo conduzido agora na aviação regional, então a gente também precisa aumentar, não é só ampliar os aeroportos se qualificar os aeroportos que a gente já tinha, mas também ampliar o número de cidades com serviço de aeroportos de qualidade. E ainda assim, ressaltando, que quando a gente fala que talvez tenha sido um dos itens com uma mais baixa avaliação, mesmo assim, essa avaliação não foi ruim. Cerca de 80% dos estrangeiros que visitaram o Brasil avaliaram positivamente a experiência dos aeroportos. E grandes exemplos aí, a Fanzone realizada pela Caixa Econômica e pela Infraero aí, foi uma experiência que os turistas destacaram muito quando estiveram nos aeroportos. E a gente teve alguns outros itens que foram mais criticados pelos turistas que a gente precisa, sim, continuar enfrentando. Por exemplo, o atendimento na língua, em outro idioma, que a gente precisa continuar avançando nessa agenda. E aí, por isso, o Pronatec tem essa agenda, sim, de cursos de idioma, de inglês e espanhol. Mas o Ministério do Turismo, hoje, tem um programa de intercâmbio no exterior para profissionais do setor de turismo. Então, a gente está enviando agora jovens brasileiros que estudam turismo para a Inglaterra, para a Espanha, para que eles tenham uma experiência educacional e profissional nesses países. Melhor o idioma e também conheça a experiência de estudar turismo nesse país. E também a questão dos preços, que também foi um dos itens que também foi avaliado com avaliação inferior à dos aeroportos. E também uma frente que a gente continua atacando para que a gente tenha viagens que caibam cada vez mais no bolso do turista nacional. E agora, no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Amazonas FM de Manaus. De lá, fala Aldrin Pontes. Alô, Aldrin, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, e a todos que acompanham o programa Brasil em Pauta. E o meu questionamento ao Ítalo é para saber como o Ministério do Turismo pretende ajudar na divulgação turística do Amazonas, estado rico em belezas naturais, mas que devido à distância com os grandes centros do país não recebe um número tão expressivo de turistas nacionais ou estrangeiros. Bom dia, Aldrin. De fato, a Amazônia é uma das grandes riquezas, não só do turismo, uma das grandes riquezas, e não só do Brasil, uma das grandes riquezas do mundo. Quem já esteve na Amazônia sabe o que é essa experiência de conhecer as dimensões da floresta, conhecer as dimensões do rio, que de fato impressiona qualquer pessoa. O Ministério do Turismo vem trabalhando em duas frentes de divulgação, uma voltada para o mercado nacional, e a gente falava um pouco do que é que essa campanha Partiu Brasil, que não é só um esforço de mídia, um investimento inicial, que começou com redes de rádio, de TV fechada, e também com a internet, investimento da ordem de 4 milhões, mas também que se estende com outras ações, que envolve cooperação com grandes operadoras, que utilizam essa marca, essa plataforma do Partiu Brasil, também com os governos estaduais e municipais, para que a gente divulgue essa oportunidade para o brasileiro, nos eventos, e agora na BAVE, o grande mote ao Partiu Brasil, para que a gente mostre essa experiência, que é, por exemplo, o que é o turista de grandes centros brasileiros, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que não tenha um contato próximo com a floresta, conhecer essa experiência, e transformar cada vez mais a Amazônia num destino para o mercado nacional também, que tenhamos produtos voltados para o mercado nacional, para que eles conheçam cada vez mais a Amazônia, e também uma frente de divulgação no mercado internacional. Então, avançarmos os esforços de promoção, seja através dos escritórios brasileiros de turismo, que a gente já tem no exterior, seja através de ações de promoção, ou ações de relações públicas, que a gente faça nos mercados prioritários, mas divulgar os atrativos turísticos brasileiros, as potencialidades do turismo brasileiro, e aí a Amazônia, sem dúvida, o concurso, ele está em todos os carros-chefes da divulgação do turismo brasileiro, e ainda mais quando a gente considera novos mercados que começam a ser incorporados ao mercado de viagem, como, por exemplo, o mercado chinês, que tem no ecoturismo uma das suas grandes motivações. Estamos entrevistando o assessor especial do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, nosso convidado de hoje, no programa Brasil em Pauta, que agora conta com a participação da Rádio Universitária FM de Natal, no Rio Grande do Norte. De lá, fala César Barros. Bom dia, César. Bom dia, Luciano. Bom dia, Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo. Olha, aqui em Natal, nós recebemos quatro jogos da Copa do Mundo, e junto com esses jogos, a cidade recebeu equipamentos na área de turismo, como o próprio estádio Arena das Dunas, a inauguração do Aeroporto Internacional Aluísio Alves, aqui na cidade vizinha de São Gonçalo do Amarante, e diversas obras de mobilidade urbana, além de outros serviços. O que a gente ainda não tem certeza é de que forma essas estruturas podem ser aproveitadas agora, depois do Mundial. A sorte é que os nossos times potiguários estão se destacando na Copa do Brasil, mas depois disso a gente ainda não sabe bem como é que o estádio Arena das Dunas vai ser utilizado. Então, assim, existe alguma política de governo para que as cidades que receberam essas estruturas e investimentos vultosos possam aproveitar tudo o que a cidade recebeu? Existe sim. Esse é um desafio que está presente não só em Natal, acho que ele está presente em grandes centros que receberam equipamentos, não só os estádios, mas o investimento que o Ministério do Turismo vem fazendo também, por exemplo, em centros de convenções em várias cidades, em outros equipamentos urbanos, por exemplo, o Autódromo de Interlagos em São Paulo. Então, o Ministério do Turismo vem trabalhando na requalificação desses grandes equipamentos e aí também esse desafio de pensar os modelos de negócios onde a gente consiga alinhar a atratividade turística, mas também com outros tipos de movimentação para a utilização dos equipamentos. Então, está presente essa discussão com cada um dos governos locais para que a gente pense como trabalhar o turismo e aí em Natal especificamente para que a gente aproveite o estádio para que não seja só um estádio de futebol, mas também, como vem acontecendo em Brasília, um equipamento multiuso onde a gente consegue dinamizar o uso com outros atrativos e também se valer da experiência que foi a projeção de imagem de Natal. Em Natal teve jogos de seleções que são grandes mercados e mercados importantes, por exemplo, dos Estados Unidos e a gente consiga aproveitar dessa projeção de imagem para que seja cada vez mais alavancador da atividade turística na cidade. E agora, no Brasil em pauta, participação da Rádio Centro-América de Cuiabá, no Mato Grosso. De lá, fala Aldair Santos. Alô, Aldair, bom dia. Olá, Luciano, bom dia. Bom dia, Ítalo. A gente sabe que o Centro-Oeste sediou a Copa do Mundo em duas cidades, Brasília e Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde eu estou, e nós concorremos diretamente com os principais destinos do país. O que é que os governos dessa região, aqui de Mato Grosso, por exemplo, o governo pode ajudar de alguma forma para que a gente mantenha esse turismo ainda mais aquecido, Ítalo? Cuiabá foi uma das mais gratas experiências durante a Copa do Mundo. Se antes da Copa do Mundo existiam dúvidas com relação à capacidade de acolher da cidade, essas dúvidas se dissiparam logo no início. Cuiabá teve grandes desafios, como receber os chilenos, receber os colombianos e todos saíram encantados com a receptividade que tiveram na cidade. A oferta de hospedagem da cidade atendeu essa rede de turistas que deslocou na época do evento, com oferta de hospedagem complementar, de hospedagem domiciliar, todo o esforço que foi feito na cidade para receber bem o turista e que o turista tanto destacou com a experiência de Cuiabá. Destacando aí que a gente teve na cidade deslocamentos importantes, esses dois mercados que eu falava que vieram inclusive por via terrestre e a gente sabe que cada vez mais o mercado próximo a essa viagem, o mercado sul-americano é cada vez mais importante para o turismo brasileiro. Então Cuiabá teve a oportunidade de se posicionar para esses mercados para que eles saibam que é possível visitar o estado por via terrestre. Começou a receber voos de companhias aéreas regionais, como a Amazon da Bolívia, que começou a fazer voos da Bolívia no período da Copa do Mundo. Tem o aeroporto ainda em conclusão, que é uma obra importante, que vai cada vez mais qualificar esse turista que vem para a cidade, o acesso e a oportunidade, mais do que tudo, de mostrar as belezas que o estado tem. Então esse turista que foi viver a experiência da Copa em Cuiabá, ele não viveu só a Copa em Cuiabá, ele viveu também conhecer o Pantanal, ainda que se ele não teve a oportunidade de visitar o parque no momento, ele teve o desejo, ele soube o que era o parque, ele viu as imagens, ele compartilhou a experiência do que é. E outras belezas do estado, por exemplo, nobres que tem, que cada vez mais a gente aproveita essa oportunidade dos mega eventos para divulgar. Então sem dúvida que Cuiabá, assim como todo o Centro-Oeste, sai muito mais fortalecido depois da Copa do Mundo, se posiciona cada vez mais como um destino importante, mostra que não é só uma cidade de negócios, que é uma cidade que acolhe bem o turista, que você tem oportunidades de conhecer a gastronomia, comer um bom peixe, de conhecer mais a cidade, conhecer a cultura pantaneira e também visitar o Pantanal, também visitar destinos turísticos no entorno que são extremamente importantes de uma oferta singular. Bom, o turismo no Brasil está vivendo uma nova fase, podemos dizer isso, Ita? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente tem um período de maturidade, o Ministério do Turismo é um ministério relativamente recente, tem 10 anos. Nesses 10 anos se avançou bastante em políticas públicas de turismo. A Copa do Mundo foi um grande desafio, foi quase um desafio de maturidade, de maioridade. Então a gente passa por esse mega evento mostrando a capacidade de receber dos empreendimentos turísticos brasileiros, a capacidade de receber dos profissionais de turismo brasileiro, a capacidade de receber do Brasil, do brasileiro, a hospitalidade do brasileiro, mas a gente tem na Copa um momento de inflexão. A gente começa um novo ciclo do turismo brasileiro, onde a gente olha para o futuro, encara esses novos desafios que a gente tem hoje, de como alinhar questões importantes, por exemplo, de aumentar a competitividade do turismo nacional, ter um produto turístico cada vez mais sustentável. Então a gente tem desafios cada vez mais prementes aí na atividade. E o desafio de criar novos mecanismos que façam frente a esses desafios. Então se a gente tem um contexto novo, um desafio novo, a gente precisa ter esse ministério pronto para enfrentar esse novo desafio. E essa reflexão é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, da Embratul. A Embratul é a nossa agência de promoção. A Embratul que já foi o órgão que cuidou da política nacional de turismo durante muitos anos, até a criação do Ministério do Turismo, passou a ser desde 2003 agência de promoção do turismo brasileiro. A gente vem discutindo novos modelos para a Embratul, para que a gente possa ter, por exemplo, um modelo de financiamento público-privado da promoção internacional, um modelo de gestão público-privada. A gente tem mecanismos mais ágeis de operação no exterior, uma presença mais significativa no exterior. A gente tem que preparar essa gestão pública para esses novos desafios e dialogar com a sociedade. Cada vez mais, conhecer junto ao empresário esses desafios para que a gente tenha um novo fundo geral do turismo, para que a gente tenha novas formas de financiar o setor. A gente pense como que é um novo programa de infraestrutura turística nacional para que a gente avance nesse investimento. Se o Ministério do Turismo investiu nos últimos 10 anos R$ 8,5 bilhões em mais de 4 mil municípios brasileiros, como que a gente avança nesse investimento em infraestrutura, tendo atuação cada vez mais estratégica para desenvolver o turismo, como que a gente avança no posicionamento do destino Brasil no mercado nacional e internacional para que a gente não só receba cada vez mais turistas, mas que a gente receba turistas de outros mercados também que cada vez viajam mais, por exemplo, os BRICS. Então a gente inaugura com a Copa do Mundo um novo ciclo de desenvolvimento do turismo, um novo ciclo de discussão que passa o turismo brasileiro agora, que começa a ser materializado, por exemplo, no documento referencial Turismo no Brasil 2015-2019, que a gente vem trabalhando em elaboração conjunta com o Conselho Nacional de Turismo, com a sociedade, com o Fórum de Secretários Estaduais, Associação de Secretários Municipais de Turismo, mas também culminando, inclusive, com a realização da primeira Conferência Nacional de Turismo, que a gente espera tão logo divulgar e espera ser realizado ao longo do ano que vem. Quer dizer, o trabalho está intenso, me parece, nesse momento, né? É um trabalho intenso e um trabalho que ele se reinicia, um trabalho que se revigora a partir da experiência e aprende com as gestões do passado e enfrenta esses desafios que a gente tem de agora para frente com o turismo brasileiro. E falando aí de mega eventos, nós temos a Olimpíada, mas também temos os Jogos da Juventude, não é isso? Temos os Jogos Escolares realizados em Brasília, os Jogos Universitários realizados aqui em Brasília. Temos outros eventos de peso em 2020 também, o Brasil vai sediar o Fórum Mundial da Água. Então, tem outros eventos de grande porte que o Brasil recebe ao longo dos próximos anos. E o desafio é esse, há muitos anos o Brasil investe para captar cada vez mais eventos internacionais. O Brasil já chegou a ser sétimo, a gente saiu de um patamar de 18º, 19º destino que mais capta eventos internacionais no mundo. Chegamos a sétimo, no ano passado fomos o nono país que mais realizou eventos internacionais e a gente, durante muito tempo, a gente fez o esforço para mostrar essa capacidade do Brasil de realizar eventos internacionais, realizamos mais de 300 eventos internacionais e os mega eventos mostram essa capacidade do turismo brasileiro. Então, cada vez mais a gente reforça esse posicionamento do Brasil como um grande destino de eventos no mundo. Italo Mendes, assessor do Ministério do Turismo, muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa Brasil em Pauta. Obrigado pela oportunidade, um prazer falar com você, Luciano, um prazer falar com os ouvintes aqui no programa Brasil em Pauta. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto